Acabou de treinar e tá sem ideia do que comer pra poder acelerar sua recuperação? Hoje eu vou passar pra vocês em 3 minutos uma receitinha de um shake. Um shake pra poder te levantar e tirar o teu corpo daquele modo destruição que o treino te colocou, de catabolismo, para um modo de reconstrução, anabolismo. Então vem comigo, bora fazer essa receitinha juntos? Eu sou o Waldir Braga e esse é o canal Corrida e Performance, bora! Bora lá pessoal, fazer esse shake. Então você terminou de treinar, chegou em casa, a primeira coisa que você tem que fazer é jogar nutrientes pra dentro. Tem que nutrir seu corpo com o que? Proteína de boa qualidade, alguns suplementos e carboidrato. Então o que a gente vai precisar pra esse shake de hoje? Uma proteína, uma proteína nesse caso aqui eu tô tomando uma proteína isolada, com meu BF tá bem baixo, mas pode ser qualquer, Whey Protein. Beta-alanina pra ajudar na recuperação. E glutamina pra ajudar na saúde das células, nos enterócitos, aquelas células que cobrem a nossa parede intestinal, pra fortalecer a nossa barreira e proteger a gente pra gente não ficar doente. Então o que a gente vai fazer? Vamos lá, pega um shaker, bem tranquilo, bem fácil. Pega o shakerzinho, 200ml de água. Bora pegar aqui um scoop de Whey. Scoopzinho de Whey generoso, porque a gente não gosta de economizar na proteína, proteína é importante. E a gente tem que mudar realmente esse estado do corpo, ele tem que parar de destruir. Eu terminei de treinar, eu tô catabolizando, tô destruindo geral. Pego aqui ó, a beta-alanina, boto meu scoopzinho de beta-alanina. Tem gente que gosta de tomar beta-alanina pré-treino, pode ser no pré-treino também, mas tanto faz a hora do dia. Efeito da beta-alanina, assim como da creatina pra quem gosta de creatina, é um efeito cumulativo. Bora pra glutamina. Beleza, então um scoop de Whey, um scoop de beta-alanina, um scoop de glutamina. Fecha aqui o shaker bem direitinho pra não fazer sujeira, senão a senhora braga depois briga comigo. Agitou. Então o que é que eu tenho aqui dentro? Whey Protein, eu tenho glutamina e eu tenho beta-alanina. Só tem fontes de proteínas aqui. Como é que eu chego no carboidrato? Uma banana. Tá pronto. Proteína, carboidrato, o shaker tá pronto, o meu pós-treino tá pronto, joga carboidrato pra dentro, também pra quebrar o catabolismo, joga proteína pra dentro. Fazendo isso, você já bota o teu corpo em modo recuperação. Acabou de comer, pronto, agora vai tomar banho, agora você vai preparar pra fazer aquele alongamento, eu vou passar um vídeo só sobre alongamento pós-treino. Mas o feijão com arroz é isso aqui, acabou de treinar, joga caloria pra dentro, joga carbo pra dentro, joga proteína pra dentro. Começa o processo de reconstrução pra poder gerar aquelas adaptações fisiológicas positivas. Se gostaram do vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, aqui no Corrida e Performance tem muita coisa, muita coisa, uma enciclopédia sobre corrida, já já a gente vai chegar a 500, 500 vídeos aqui no Corrida e Performance, tá bom? Espero que tenham gostado, dica rápida pra não errar, fiquem com Deus, aguardo vocês com todo o carinho do mundo no nosso próximo vídeo. E agora eu vou terminar o meu aqui. Tá bom. Tchau, tchau.